Olá a todos, eu sou Larissa Rinkos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes e como parte dos ensinamentos que eu trago para a gente fazer os animais mais felizes, eu gosto de trazer temas que favoreçam a inclusão dos animais de estimação mais dentro das nossas cidades, das nossas atividades diárias como família, a gente trazer mais os gatos e os cães para o convívio, para sair de casa, para terem experiências inéditas, para saberem viver de uma maneira mais próxima de nós, fazendo coisas além de coisas do que a gente faz dentro de casa, né? E é por isso que eu escolhi esse tema para conversar hoje com vocês, que é o tema de viajar com gatos, porque eu sei que muita gente tem medo de viajar com gato, muita gente tem preconceito de tirar gato de casa, muita gente acha que gato não gosta de sair de casa, que não se viaja com gato, em hipótese alguma, que só se viaja com cachorro e o gato sempre tem que ficar em casa e alguém vem cuidar, ou pior ainda, deixar num gatil, né? Que normalmente é a opção mais estressante. E eu quero desconstruir mais uma vez essa crença limitante, eu considero isso na verdade uma crença limitante, porque acreditar que um gato tem medo e não gosta de viajar e de sair de casa, limita a gente de fazer uma coisa que pode ser muito legal, muito legal para a gente, muito legal para o gato. Claro que para ser legal a gente tem que fazer do jeito certo, e é por isso que eu estou trazendo informação, para vocês terem aqui essas informações de como começar. É óbvio que eu não consigo esgotar um assunto complexo em uma live, em um podcast, mas a intenção é trazer a ideia geral, assim, como que vocês podem começar, por que que viajar não é errado, por que que um gato pode gostar de viajar e como que ele pode sair de casa gostando disso, aproveitando isso. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de explicar para vocês, para quem ainda não sabe, que gatos são naturalmente curiosos. Gatos são naturalmente criaturas que têm curiosidade de explorar lugares diferentes. Gatos naturalmente podem migrar de um território para o outro, procurar lugares diferentes para morar ou para viver, para explorar, para procurar caças diferentes. Então, o gato não é uma espécie que naturalmente gosta de ficar numa área pequenininha restrita. Eles ficam numa área pequenininha restrita porque a gente prende, né? Não é à toa que as casas são teladas e que as portas têm que ser chaveadas, se não o gato pula pela janela e ele vai dar uns rolê dele na rua, né? E até pouco tempo era muito comum os gatos serem criados assim na nossa sociedade, aqui no Brasil. Ainda isso acontece em muitos lugares, a gente sabe que tem uma variação regional, né? E dependendo do lugar onde a gente está, os gatos são mais criados presos, outros lugares mais soltos. Mas veja, se a gente criar um gato numa casa ou num local ao qual ele tenha acesso a sair e ir e vir, ele vai sair e ir e vir, né? Ele não vai ficar restrito àquelas quatro paredes, é muito raro isso acontecer. Mas quando a gente tela e é apartamento e não dá a opção, às vezes é a única coisa que ele aprende a fazer. E como isso está cada vez mais comum, as pessoas estão tendo a impressão que o comum é o normal. Ou seja, gato não sai de casa, gato tem medo de sair de casa, gato se eu abrir a porta se esconde embaixo do sofá, né? E o gato surta se eu tentar viajar com ele, porque a gente está fazendo do jeito errado. Então, naturalmente, um gato tem sim, no seu comportamento, no seu emocional, a motivação de conhecer lugares diferentes, de explorar ambientes diferentes. Gatos têm muita motivação para interagir com ambientes naturais, né? Então, pisar numa grama, ter contato com árvore. Gatos gostam de conhecer também pessoas diferentes, né? De cheirar coisas diferentes, pisar em coisas diferentes. Então, viagens podem promover tudo isso, né? Mas ele precisa ser preparado para isso. Porque além de ser um animal curioso, ele também é um animal presa. Diferente do cão, que não tem evolutivamente predadores naturais e, portanto, é muito menos medroso do que gatos em algumas situações. Então, para o cão é mais fácil sair e estar em lugares diferentes, ver gente diferente. Ele tende a ter menos medos, realmente. Mas, em grande parte, isso acontece. Porque a gente cria os cães assim. A gente cria os cães desde filhote, indo para cima e para baixo, saindo de casa, indo para o shopping, indo para a praia com a família, passeando no calçadão na praia, etc. E quem aqui nunca viu um gato andando na guia no calçadão na praia, né? Ou no meio da rua, ou no shopping, outros lugares? Eu já vi. Só com menor frequência. Mas é possível. Então, a forma com que a gente cria o gato na infância faz toda a diferença. É importante a gente considerar essa diferença, então, entre cães e gatos. Naturalmente, é mais fácil realmente acostumar um cachorro a viajar. Na verdade, é quase que muito fácil. É meio que automático. Você tem que criar um cachorro muito na bolha para ele ter medo das coisas e medo de passear, né? Um gato já é mais fácil ele desenvolver esse tipo de medo, dependendo como ele for criado. E ele tem que ser socializado um pouco mais, inclusive, do que os cães para ter menos medos de sair, de viajar e de algumas situações sociais que são muito estimulantes e que essas não seriam naturais, assim, para o gato. Apesar de ele gostar de... Por exemplo, o gato, ele gosta muito mais de perambular em ruas tranquilas, em horários mais tranquilos, por cima das coisas. Então, essas são algumas diferenças na natureza do gato. O cachorro, não. Ele gosta de andar em qualquer horário, no meio do calçadão, no meio da galera e tá tudo certo. Ele vai lá no parcão, no meio de 50 cachorros e tá tudo certo. Então, sim, é mais fácil, é mais natural para ele. Mas se a gente ajustar os passeios, as saídas de casa ao que os gatos também gostam, apreciam, e além disso, ensinar um pouquinho a mais, eles podem aprender a viajar numa boa, na paz. E eu sou exemplo vivo disso porque eu tenho gatos que viajam comigo, né? Inclusive, eu tenho um gato que recentemente aprendeu a andar, ai meu Deus, de scooter comigo. E tá um charme, porque ele anda de scooter agora comigo com o vento na cara, assim, achando mais. Vou fazer um vídeo do Bernardo, né? O Bernardo andando de scooter, gente. Ele tá muito chique agora. Então, Bernardo é meu gato, tá? Pra quem não sabe. Então, pra viajar com o gato ideal, o ideal seria que a gente ensinasse o gatinho desde filhote. Essa é sempre a melhor opção. Então, se você que está me ouvindo agora tem um gatinho filhote, vive com um gatinho filhote, ou em algum momento da sua vida vai adotar um gatinho filhote, por favor, durante toda a fase de socialização dele, que vai dos dois meses aos quatro meses, principalmente, e ainda a gente tem uma plasticidade boa até os seis meses de idade, viaje bastante com esse gatinho. Ande de carro, ensine ele a andar na caixinha de transporte, a não ter medo da caixinha de transporte, da peitoral, andar de carro, a ir na casa de amigos, a ir, sei lá, no shopping, a ir pra uma rodoviária, a ir pra um aeroporto, a ir pra diversos lugares, pra que ele cresça, enquanto ele é filhote, o cérebro é uma esponja, e ele cresça compreendendo essas coisas, entendendo que, ah, um dia eu fui ali e não aconteceu nada, beleza, tá tudo bem, aquele monte de barulho, aquele monte de gente, beleza, tá tudo bem. Ah, no outro dia eu fui lá naquele outro lugar e também não tinha predadores, não aconteceu nada de ruim comigo e eu ganhei petisco, eu ganhei sachê, e brincaram comigo e eu ganhei carinho, né? Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira positiva, e isso a gente chama de socialização. Pra quem não entende, nunca vou falar, não sabe o que é socialização, recomendo ouvir meus podcasts e assistir aos meus vídeos sobre socialização, que eu tenho vários nos meus canais. Agora, quem já tem um gato adulto? Um gato adulto é um gato a partir de dois anos de idade, tá? Então, até os seis meses eles são filhotes, dos seis meses até os dois anos eles são adolescentes, então na adolescência ainda é mais fácil ensinar coisas do que depois de adulto, então se você já tem um gato adolescente, não é tarde ainda pra ensinar várias coisas, e se você já tem um gato adulto, também não é tarde. A diferença é que pra gatos adultos, pode ser mais difícil ensinar coisas que ele não aprendeu na infância. Na infância é tudo muito rápido, muito fácil, muito tranquilo, não dá quase trabalho nenhum, é só ir levando que eles acham tudo o máximo. Criança acha tudo o máximo, né? Quem aqui não viu nos meus stories esses dias, as gatinhas lá no café, andando pra cima e pra baixo, e falando call de todo mundo, e vão pra cima e pra baixo, entendeu? E andam de bicicleta comigo, e de scooter, e de carro, e tá tudo certo. Com um gato adulto, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. Qual que é a primeira etapa se eu quero... Ah, eu... Larissa, eu tenho um gato adulto, nunca viajou comigo, mas eu quero um dia viajar com ele. Primeiro, é essa a meta que você vai colocar. Um dia você vai viajar com ele. Se ele nunca viajou, ele já é adulto, não é semana que vem que ele vai estar pronto pra viajar. Quanto mais velho ele for, a tendência é demorar um pouco mais esse processo. Mas quanto tempo, Larissa? Depende. Tem gatos que, em alguns meses, a gente consegue que eles estejam bem preparados pra viagens. Outros gatos levam um ano. Alguns gatos podem levar algumas semanas. Alguns gatos podem levar um pouco mais de um ano. Varia da personalidade do gato e da sua dedicação em treinar. Então, vamos lá. O que vocês têm que treinar pro gato de vocês poder viajar? Duas coisas bem importantes. Primeira delas, a mais essencial, é treinar o seu gato a amar a caixa de transporte. E tem várias formas de fazer isso e tem vários tipos de caixas de transporte. Então, eu quero até mostrar algumas aqui pra vocês, mas na verdade, podcast, vocês não vão ver, né? Depois a gente corta. Tá. Então, pra um gato viajar, sempre vai ter o processo do ir até o lugar onde a gente quer ir. Então, por exemplo, eu quero ir pra uma pousada super legal no meio do mato com o meu gato. Tudo bem, mas você vai ter lá de carro, ou de avião, ou de busão, ou de bicicleta, ou de alguma coisa. Então, o gato tem que primeiro se acostumar que tá tudo bem, que não é ruim, que não é um perigo, essa movimentação. Entrar dentro de um lugar fechado, ir desse lugar fechado pra dentro de um veículo, esse veículo se movimenta e tem barulhos e tem estímulos, porque pra um gato que só sai de casa pra ir pro veterinário, provavelmente ele odeia a caixa de transporte, ele odeia o carro, né? Porque toda a expectativa dele quando ele sai de casa é muito ruim. Ele pensa assim, cara, tô indo lá eu de novo pra aquele lugar com cheiro de remédio, jaleco branco, um monte de agulha, gente me apertando, me enfiando o termômetro e me virando pra lá e pra cá. Então, nós temos que mudar essa realidade. Então, a gente vai primeiro experimentar, né? A gente pode experimentar diferentes tipos, ou pode dar a sorte de a primeira caixa que a gente comprar o nosso gato adorar. E, felizmente, hoje a gente tem muitas opções, né? Então, inclusive, tá meio na moda isso aqui agora, né? Que eu ainda não comecei a usar, mas vou começar a usar agora, porque eu ganhei emprestado. Então, essa aqui é uma mochilinha de viagem do Tom, que o Tom é um gato viajador. Então, essas são mochilinhas que o gato fica sentado e ele fica olhando aqui por essa cúpula. Só que se tu pegar um gato adulto que nunca entrou numa mochila como essa, pega o gato, contra a vontade dele, carrega o gato, enfia ele aqui dentro, ele vai tentar ficar saindo, que nem aqueles palhacinhos de latinha, assim, né? E vai te arranhar inteiro e vai ser um MMA pra colocar o gato aqui, o zíper não vai fechar e vai estourar o zíper e vai ser o caos. E aí, ele não vai querer viajar com você aqui dentro, ele vai ficar puto ali dentro, ele vai chegar num lugar indignado. Então, primeiro, eu habituo ele a gostar disso daqui, ou da outra caixa que eu resolver experimentar. Então, a gente tem caixas que são de plástico, duras, que são as melhores pra ir no médico, né? Pra ir em vários lugares que são resistentes, que tem essas aberturas laterais, que são grandes, espaçosas e confortáveis pra viagens mais longas. Aí, a gente tem aquelas caixinhas porcaria que vocês já devem ter visto de viajar no avião, que o cara que inventou isso aqui não tem gato, né? E não ama gatos, porque, mal é mal, cabe um gato aqui dentro e é tamanho padrão, porque tem que enfiar embaixo do banco do avião e esse só serve numa empresa aérea e eu espero muito que, em breve, essas regras ridículas da aviação mudem, porque eu acho simplesmente um absurdo ter que enfiar o gato embaixo do banco pra ele viajar, sendo que os humanos sentam no banco, os nenéns vão no banco, os cachorros de companhia podem... e o gato tem que ser enfiado embaixo do banco como uma coisa. Então, por que que eu não posso comprar uma passagem pro meu gato sentado ao meu lado? Pra mim, não tem cabimento isso. Eu tinha que poder comprar a minha passagem, a passagem do meu gato e a caixa do transporte do tamanho que eu quiser. Eu coloco no banco, né? Porque nenhuma caixa de transporte vai ser maior do que um ser humano, e se um ser humano pode sentar no banco, a caixa... Enfim, mas essa é a minha opinião. Dependendo pra onde vai, ainda paga mais caro pra levar o bicho embaixo do pé. Paga mais caro do comprar uma segunda passagem pra ter que levar o próprio coitado, embaixo do banco. Então, Brasil, vamos fazer um movimento e mudar isso. Essas minhas alunas empolgadas que mandam e-mail, não teve que a Letícia mandou e-mail lá pro Friskas? Manda um e-mail pra Latam, manda um e-mail pra... Azul, pra Gol, vamos mandar e-mail pra galera? Tipo, vamos mudar isso. Eu acho que daqui a pouco começa a mudar, né? Mas, enfim, enquanto é isso que a gente tem, se você quer viajar com teu gato de avião, ele vai ter que se habituar com aquelas caixinhas minúsculas de avião e ele vai ter que saber que isso aqui não é o fim do mundo, que não é a caverna, uma caverna medonha horrorosa, que ele não entre ali dentro e surte, fique morrendo de medo, né? Então, a gente vai comprar... Ah, eu vou viajar de avião? Vai comprar a caixa. Um ano antes da viagem de avião, vocês vão comprar essa caixa, vocês vão começar a colocar ela em casa pra treinar e habituar esse gato a usar essa caixa e gostar dessa caixa, se sentir confortável ali dentro, e tirar cochilos ali dentro, e começar a cheia ali dentro, e comer petisco ali dentro, brincar ali dentro, porque não, né? E aí depois eu vou praticando fechar ele ali dentro, que ele vai se acostumando com aquela sensação de claustrofobia. Tu já imaginou... Cara, viajar com um gato dentro de uma caixa transportadora, talvez em alguns aspectos é que a gente não tem isso na nossa vida, né? Mas imagina um astronauta, quando ele vai viajar. Vocês já devem ter visto em filme, em serial, sei lá, né? É aquela cápsula minúscula, é uma cadeira minúscula, é todo apertado. Eles têm que treinar milhões de vezes aquilo, pra eles não morrerem de claustrofobia, pra eles não terem um ataque de pânico na hora que eles forem lá pra base espacial. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Uma caixa de transporte pro gato é uma coisa completamente inimaginável, né? Uma coisa extraterrestre quase, não teria isso. Ele quer ir e vir com as quatro pernas. Então, se eu quero que ele aprenda a ficar preso, amarrado, claustrofóbico, dentro de um troço pequeno, eu tenho que treinar ele pra isso. Igual, o astronauta precisa treinar lá naquela cápsula minúscula. Igual, eu aprendo desde criança que o carro, né? O lugar seguro, enfim, ou o avião, né? Pra eles irem... Não sei se vocês sabem, mas quando surgiu, né? Os primeiros voos mais comerciais, assim, todo mundo vomitava no avião. E tinha aquelas sacolinhas de vômito, que hoje em dia quase nem tem mais, né? E hoje, por que as pessoas não vomitam mais no avião? Vocês acham que elas vomitavam? Porque elas enjoavam do movimento do avião? Não, era tudo emocional. Elas vomitavam de nervoso, porque elas tinham muito medo, porque aquilo era muito novidade, aquilo era muito estranho, né? E à medida que a gente foi se habituando com aquilo, a gente fica em aviões cada vez menores, com menos espaço, mais apertado nas cadeiras, e a gente quase morre de claustrofobia, mas a gente sabe que tá tudo bem, que a gente não vai morrer, que a gente vai chegar em algum lugar legal, porque a gente está indo para Cancun, né? Ou para algum lugar legal, né? Então, o gato precisa criar essa perspectiva positiva, tanto em relação àquele período de confinamento claustrofóbico, né? Quanto ao movimento e a tudo isso, e aqui ele vai chegar em lugares agradáveis, né? Então, assim como as pessoas não vomitam mais no avião, se eu pratico com o gato ir na caixinha de transporte, ele perde o medo também, porque gato também às vezes vomita na caixa de transporte, urina, defeca, isso é medo, isso é nervoso, é emocional. E se estiver acontecendo isso, quer dizer que ele tá muito mal ali dentro. E ele precisa se sentir bem ali dentro, senão não vai ter como viajar com o gato, né? Então, essa é a primeira etapa. Comprar uma caixa transportadora, a que você julgar mais apropriada para o estilo de viagem que você vai querer fazer, né? Para o tamanho do seu gato, para o que talvez o seu gato se sinta mais confortável, porque isso também faz diferença. Tem gato que prefere ficar sentado olhando, tem gato que prefere ficar deitadinho. Então, às vezes vai ter gato que vai se sentir melhor numa caixa de plástico retangular, e tem gato que vai se sentir mais confortável nessas mochilas, né? Com essa parte transparente. Então, pode haver uma variação. E tem gato que pode se acostumar a todas elas, e melhor ainda, né? Se for filhote, gente, já compra uma de cada e já acostuma com todas. Então, eu vou comprar esse utensílio, vou colocar na minha casa, e eu vou promover experiências muito positivas para o meu gato dentro dessa caixa, ou dessas caixas, da caixa que eu for escolher, ou da mochila, ou da bolsa que eu for escolher, né? Inclusive, tenho vídeos no meu canal falando sobre tipo de caixa, sobre treinamento na caixa, sobre como habituar com mais detalhes, né? Mas, de maneira geral, a ideia é promover experiências positivas ali dentro. Então, o que vocês têm que pensar? O que meu gato gosta? Meu gato ama petisco. Vou jogar petisco dentro da caixinha. Meu gato ama comer sachê ou atum. Vou botar num potinho atum e sachê dentro da caixinha de transporte. Ai, meu gato ama aquela almofadinha, aquela cobertinha que fica lá no canto, a favorita. Vou botar dentro da caixinha. Ai, ele ama tomar sol naquela janela. Eu vou botar a caixinha lá do lado naquela janela onde ele ama tomar sol. Então, eu vou tentando pensar em todas as coisas que podem favorecer e facilitar ele amar aquele lugar. Eu vou estimulando ele a entrar ali dentro. Eu vou mostrando para ele que é legal ficar ali dentro. E ai, ele vai gastando cada vez mais tempo. E ai, as próximas etapas começam a ser praticar sair de casa dentro desse negócio. Em paralelo, lembra que eu tinha falado para vocês que a gente tem que treinar o gato a duas coisas para poder viajar com o gato, né? A primeira delas é ele amar pelo menos uma caixa transportadora. E a segunda coisa é ele aprender a passear fora de casa numa guia. Porque a viagem sempre vai incluir ele sair da casa dele e estar em outro lugar. seja um lugar totalmente indoor e não tem problema nenhum. Tipo, ele viajar para ficar dentro do quarto hotel ou ele viajar para um chalé no meio do mato para passear na trilha. Ambas as situações envolvem sair da casa onde ele está e chegar em outro lugar. E se o gato nunca fez isso na vida isso vai parecer muito assustador para ele. Igualzinho seria se uma pessoa tivesse nascido e sido criada até os 40 anos sem nunca sair de casa. Porque um gato de 3 anos corresponde a mais ou menos uma pessoa de 40 anos. É que isso não acontece então a gente nem para para pensar no que seria. Mas tentem imaginar como seria para uma pessoa de 40 anos que absolutamente nunca saiu de dentro do apartamento um dia sair do apartamento. Vocês acham que ela ia ter medo ou não? Vocês acham que ela ia ter pouco medo ou não? E alguém aqui algum dia falou para vocês Nossa, pessoas não devem sair do apartamento porque eles têm medo e eles têm medo de mudança. Então não estresse seu humano e nunca tire ele de casa. Não! Porque é ridículo isso, né? Porque a gente não faz isso com pessoas. Mas estamos fazendo isso com gatos e achando que está tudo bem. Então vejam e quanto mais velho o gato mais assustador pode lhe parecer porque se o gato tem 10 anos ele já é tipo uma pessoa de 65 70, sei lá, mais até imagina uma pessoa de 70 anos que nunca saiu de dentro do apartamento você vai com calma ensinando ela a sair do apartamento mostrando que é legal então em paralelo ao treinar na caixa transportadora eu também compro uma peitoral e eu começo a ensinar o gato a usar a peitoral e não ter medo da peitoral e a iniciar saídas de casa pela porta de casa andando com as quatro patinhas voluntariamente para fora da porta de casa. Um dos principais erros que as pessoas cometem ao querer treinar um gato a sair de casa passear, viajar em outros lugares é pegar o gato colocar o gato na caixa e levar para algum lugar ou pegar o gato colocar a peitoral e levar ele até algum lugar e daí solta lá o gato absurdo é a pessoa falar Larissa é louca quando eu passear com os gatos ela é louca nunca teve gato psicopata os gatos todos fugindo não eu preciso ir mostrando para ele dando para ele a possibilidade promovendo a oportunidade dele no tempo dele e curiosamente explorando mais e mais o ambiente e a tendência natural da maioria dos gatos é quando eu começo a dar ele essa oportunidade no início ele faz passeios muito curtos em volta do seu território e à medida que os passeios continuam acontecendo de maneira consistente recorrente eles começam a ampliar a sua área de vontade de explorar porque eles começam a entender assim ah tá meu apartamento aqui eu já conheço daí nos primeiros dias de passeios ele vai ali só no corredor do mesmo andar vários dias às vezes daí ele cheira tudo se esfrega em tudo conhece tudo aí beleza chega uma hora que ele pensa cara esse andar aqui já conheci também agora tô curioso de ver o que que tem no andar de cima ah então hoje eu vou subir no andar de cima isso pode para alguns gatos demorar um mês por exemplo um mês andando só no mesmo andar e dali um mês começar a querer subir o andar isso depende de vários fatores do temperamento do teu gato das experiências de vida do barulho que tem o teu prédio tamanho que é o teu corredor o tamanho que é o teu apartamento o horário que você tá fazendo isso milhões de coisas e tem gato que no primeiro dia de passeio vai explorar todo o andar e já subir a escada ou já descer a escada ou já entrar no elevador eu não sei e tá tudo bem a gente vai no tempo do gato e se demorar meses que demore o importante é ele não ter experiências negativas porque cada vez que vocês tentarem forçar a barra ou seja ir além da vontade ou da capacidade emocional daquele gato naquele momento você vai tá traumatizando o teu gato e você vai tá regredindo na verdade nos treinos pra uma viagem né você vai tá deixando ele mais assustado mais medroso menos motivado numa próxima vez a ir de novo ou a ir além o objetivo de treinar um gato pra viajar com conforto é mostrar pra ele que sair de casa é legal então tem que ser legal pra ele então se não for legal pra ele qual que é a vontade que ele vai ter de ir de novo não vai ter pô ontem eu fui passear lá no corredor foi uma bosta porque ficaram me puxando e passou cachorro e barulho ali e ficou falando alto com o vizinho e quando eu tentei voltar pra casa ninguém deixou ficou me segurando e ficaram falando daí me pegaram no colo e me carregaram pra lá eu não vou de novo nesse rolê rolê ruim né agora se o passeio é legal mesmo que seja curtinho ai acho que eu quero ir de novo hum acho que eu vou um pouquinho mais hoje vamos ver o que mais que tem ali pra fora porque os gatos são naturalmente curiosos então é importante entender acima de tudo isso pra dar certo qualquer treinamento de tirar um gato de casa a gente tem que ir no tempo do gato e isso vai variar muito de gato pra gato porque tem gatos mais corajosos mais curiosos mais ativos tem gatos mais medrosos menos curiosos mais preguiçosos né a idade influencia o temperamento as experiências prévias então tem um monte de coisa que influencia quando eu começo a ter um gato então que já tem uma caixa transportadora que ele gosta que ele entra voluntariamente ou no mínimo se eu convido ele pra entrar na caixa jogando um petisco ele vai na boa que ele já dorme lá dentro essa caixa já faz parte da vida dele já é um pedacinho da casa e ao mesmo tempo eu já tenho um gato que usa peitoral que sai da porta do apartamento nem que seja pra andar só ali no hall agora eu tenho um gato minimamente preparado pra eu começar pequenas viagens e aí a gente entra numa terceira etapa né importante que é habituar muito bem o gato ao carro porque provavelmente a maior parte das viagens ou pelo menos um pedaço da viagem a gente vai ter que fazer de carro né nem que seja pra ir até o aeroporto ou pra ir até enfim pra onde a gente for e se o teu gato nunca andou de carro ou ele só andou de carro pra ir pro veterinário tem grande chance de que ele odeie o carro ou tenha medo do carro ou uma expectativa negativa em relação ao carro então o que a gente tem que fazer agora que ele já ama a caixa eu vou nessa caixa que ele já ama levar ele pro carro e apresentar ele pro carro agora de uma outra forma então o que eu gosto de fazer vai com o gato até o carro no primeiro dia lá assim e não sai com o carro abre a caixa pra ele andar dentro do carro explorar o carro cheirar o carro dar petisco dentro do carro levar flying cat dentro do carro levar catnip mais uma vez o que que seu gato mais ama ama leva isso junto e promova essas experiências positivas dentro desse lugar que a princípio seria ameaçador é tipo deve ser não sei se é assim né mas eu imagino um astronauta lá que vai começar a treinar dentro da cápsula ele não vai lá e alguém fica brigando com ele ou nada disso ele provavelmente vai lá e as pessoas têm conversas que acalmam ele toma uma água daí sei lá ele faz coisas positivas ele vai tendo pensamentos tentando correlacionar as coisas né treinando a mente dele pra que quando aquele negócio sair do chão ele sei lá ele pense que ele não vai morrer que tá tudo bem que não vai cair sei lá não sei mas associações positivas se tiverem associações negativas a tendência é ir ficando cada vez mais ansioso e não querer mais fazer aquilo né nunca mais querer entrar no carro eu quero que eles queiram entrar no carro então que ele goste do carro e a partir daí eu vou começar a sair de carro em alguns momentos então agora eu já tenho um gato que entra na caixa quando eu chamo nem que seja com comida e tá tudo bem ou com catnip ou com qualquer coisa né não tem problema nenhum eu convidar meu gato a fazer algo usando um alimento pra isso as pessoas dizem ah isso é chantagem isso ah mas que interesseiro nada a ver nada a ver né isso nada mais é do que um estímulo positivo pra eu convencer o gato de fazer uma coisa que talvez ele não faria se ele não estivesse entendendo o porquê porque eles não falam português pra eu dizer filho vamos entrar na caixa pra ir passear né então eu uso lá o atrativo e aí depois eu ele entra no carro na caixa eu fecho eu vou pro carro e aí eu começo a fazer pequenas viagens com ele de carro então eu vou dar uma volta na quadra e aí eu vou progredindo no tempo dele eu vou vendo como que ele reage dentro da caixa nesse passeio curto eu posso pôr uma música clássica no carro eu posso colocar um cheirinho agradável dentro do carro eu posso mais uma vez ir dando petisquinhos durante todo o trajeto né conversar de uma forma calma ver se ele prefere ficar no carro dentro da caixa ou fora e ele pode ficar fora da caixa preso na peitoral e no cinto de segurança com mais liberdade né tem gato que gosta de olhar pela janela tem gato que não né então a gente vai experimentando e descobrindo o que o teu gato mais gosta e prefere e do carro eu vou progredindo pra outros desafios então ah o meu objetivo é viajar de avião com o meu gato então o que mais eu posso pôr de estímulo né nos treinamentos dele pra ele se familiarizando com o que ele vai passar num aeroporto por exemplo né então eu sempre recomendo começar a levar o gato em lugares diferentes então eu quero que ele aprenda ir no aeroporto primeiro eu vou levar ele numa casa de alguma outra pessoa sem muitos estímulos e ver como é que ele reage uma casa que não tenha gatos tá nunca levem nunca levem um gato adulto na casa de alguém que tem gatos adultos para passear ou para fazer treinos isso não funciona isso só funciona com filhotinhos tá então eu tenho um amigo que gosta de gato mas que não tem gato eu vou levar meu gato para visitar a casa dele ver como ele reage quando eu solto ele nesse apartamento desconhecido ele explora ele caminha então eu vou começar a levar ele a lugares mais desafiadores na minha opinião um dos lugares mais semelhantes a um aeroporto é um shopping por exemplo então o meu objetivo como quando eu estou treinando um gato para viajar de avião é que na cidade eu vá praticando com esse gato até o ponto dele tolerar ir para um shopping center e passar um tempo ali ele não precisa sair caminhando feliz da vida cheirando todo mundo mas que ele vá na caixinha que ele fique tranquilo que ele não fique morrendo de medo se ele tolerar um shopping center ele vai tolerar um aeroporto porque é muito parecido né e se ele não chegar até lá eu posso ir promovendo viagens que não envolvam um avião então e às vezes nem é esse teu objetivo teu objetivo é só ir para a praia com o teu gato ou viajar para casa da sogra para casa da mãe para casa de campo sei lá eu então vai promovendo no lugar onde você mora experiências semelhantes ou no mínimo experiências variadas então que teu gato vá um dia na casa de um amigo outro dia eu passeio lá no terraço do prédio outro dia eu passeio sei lá no salão de festas do prédio outro dia eu procuro um lugar fora de casa que possa ser agradável para o meu gato um jardim um gramado um espaço verde né dentro da tolerância de cada gato tem gato que prefere muito mais só passear em lugares indoor e fechados e tem gatos que preferem muito mais lugares externos né isso varia e mesmo um gato que hoje tem muito medo de lugares externos pode um dia perder esse medo o segredo para ele perder o medo é eu nunca passar do limite eu não forçar a barra em nada para eu não gerar experiências negativas para eu não gerar traumas e eu progredir em experiências novas de maneira gradativa sem pressa no tempo do gato e aí ele vai vendo que o corredor está tudo bem a escada está tudo bem o elevador está tudo bem daqui a pouco o hall de entrada do prédio está tudo bem e daqui a pouco ele vai para fora do prédio e está tudo bem daqui a pouco ele vai mais uma quadra e daqui a pouco ele vai para o carro e está tudo bem daí do carro ele vai para outro lugar e está tudo bem e não é o fim do mundo e ele pode aprender a ir para o trabalho com vocês ele pode aprender a viajar para vários lugares talvez ele pode não gostar da praia daí eu não vou para a praia com o meu gato mas eu viajo com ele para uma casa no campo sei lá ou para uma outra cidade num hotel pet friend que ele pode ficar dentro do quarto do hotel e passear só no corredor do hotel e não ir para a rua necessariamente mas ele viajou com a família foi para um lugar diferente para um quarto diferente então isso pode ser muito vantajoso para os humanos e para os gatos eles vão conhecer coisas novas aprender coisas novas isso é bom para o cérebro toda vez que o nosso cérebro nosso do gato do cachorro aprende uma coisa nova ele está gerando novas sinapses ele está gerando pode gerar novos neurônios inclusive prevenir envelhecimento toda vez que eu ensino uma coisa nova para um gato ele se sente mais confiante ele se sente menos medroso a chance de depois ele ir no veterinário com menos medo é muito maior ele vai sofrer menos de ir para o veterinário de ser internado se um dia você se muda de casa para ele tudo é muito mais tranquilo um gato viajador se muda de casa sim para ele é legal é novidade entendeu então ensinar um gato a viajar não é atender um capricho humano uma futilidade humana ah eu quero ensinar porque eu acho legal aqueles gatos lá do filme e eu quero que o meu gato viaje para ir comigo para a Europa não é inserir o gato de maneira feliz e confortável cada vez mais nas nossas atividades que cada vez mais envolvem viagens mudanças trocas de casa trocas de lugares a gente está numa cultura atualmente bem diferente daquela cultura dos anos 80 e 90 em que as pessoas moravam mais em casas viajavam menos talvez se mudavam menos pelo menos essa perspectiva que eu tenho de mundo talvez eu esteja equivocada mas é isso e agora a gente está cada vez mais cidades maiores casas menores mais correria mais viajação e troca de experiências e mudança e casa separa e muda e o gato tem que estar junto nisso e muito melhor para o gato que ele esteja junto nisso de maneira confortável e ele gosta de conhecer coisas novas então se a gente possibilitar ele aprender isso do jeito certo ele pode ter muito prazer nisso se divertir com isso ser feliz com isso que é o meu objetivo que os gatos sejam cada dia mais felizes que os cachorros que os ratos em todas as situações que um gato que mora com uma pessoa que viaja possa ser muito feliz com isso e não viver sofrendo cada vez que o tutor viaja e parar lá no meu consultório com um comportamento compulsivo ou com uma crise de ansiedade porque ficou de novo 30 dias sozinho dentro do apartamento né então se a gente ensinar e dá mais a oportunidade dos gatos serem mais porque eles podem e porque é legal né porque eu particularmente gosto de viajar com os meus animais eu adoro sair de casa com os meus animais carregar eles pra cima e pra baixo pra mim é um dos meus hobbies favoritos ir num café e levar um bicho junto comigo procurar um lugar que aceita que é pet friendly para poder ir com um bicho comigo eu adoro acho legal acho divertido e vejo que quando eles gostam eles adoram também então minha intenção é que mais e mais pessoas possam ter essas experiências essa felicidade e mais gatos e cachorros também e penso que quanto mais a gente insere os animais em sociedade mais eles são vistos mais eles são reconhecidos como indivíduos como pessoas porque quando eu chego num restaurante e além de seres humanos tem um gato os humanos estão vendo isso e eu acho que isso gera uma reflexão eu acho que isso gera uma percepção de cada vez mais proximidade de outras espécies da gente né e talvez inconscientemente isso já esteja gerando todo um movimento de tipo cara será que é só o ser humano que é o dono desse mundo mesmo né como as vezes a gente pensa que a cidade é minha os restaurantes são nossos só a gente pode ir que cachorro não entra gato não entra rato a gente mata capivara a gente expulsa não sei o que pomba é praga né e não então mesmo uma pomba mesmo um rato mesmo um outro animal doméstico de estimação que seja acostumado do jeito certo desde a infância pode viajar com suas famílias pode conviver socialmente se comportando bem né sem estragar as coisas sem sujar as coisas sem surtar né tem muitos animais que são mais limpos do que a gente né então eu acho que a gente tá mudando e o gato já é mais exótico da gente ver nesses lugares o cão já tá ficando mais banal né pelo menos na minha cidade então eu acho que quanto mais a gente começar a levar os gatos juntos também é mais uma espécie que a gente tá trazendo pra próximo e eu acho que é mais um degrauzinho pra gente superar o quão especista é a nossa sociedade ainda especista né e racista em relação aos animais e eu espero de coração que cada vez que eu tenho essas conversas com vocês eu esteja ajudando a plantar uma sementinha também na cabeça de vocês de diminuir o nosso racismo com os animais e o nosso especismo com outras tantas espécies que às vezes a gente nem considera beleza obrigada e compartilha aí com todo mundo que você acha que pode se beneficiar dessa aula desses aprendizados dessas sugestões aí pra gente treinar mais e mais gatos a saírem de casa sem sofrimento que é essa ideia e na dúvida se você tiver com dificuldade se o seu gato for mais desafiador que a média mais medroso do que a média procure ajuda tem uma infinidade de terapeutas de felinos no Brasil que podem te ajudar durante todo esse processo pra estar junto ali no passo a passo treinando até o seu gato perder o medo e gostar de sair de casa e viajar não desista tá bom?